O que é aquele ali? Cada bloco tem um... um Deus? Você faz oração para um Deus? Aqui é... como o padre desse templo e dentro é o Deus. Olha o chão. Você quer entrar lá para ver? Sim. Pode filmar? Não tem nada escrito aqui que você pode ver. Alguns templos fazem por causa da sua vida. Vou mostrar essa obra. Boa, né? Deixa eu ver aqui. Boa. 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 Obrigado.